Passamos agora aos avisos da casa. Nos reunimos aos domingos em três horários, nove, onze e seis e meia da tarde. E toda terça, oito da noite, tem reunião de oração. Os adolescentes de doze a dezessete anos têm mais uma house party da galera da casa. Próximo sábado, quatro da tarde. Pra quem tem mais de trinta e cinco, a reunião é do Compartilha, às sete e meia da noite. O retiro de mulheres acontece em novembro. E todos, homens, mulheres e crianças, podem ajudar, consumindo a feijoada que as amigas vão fazer dia cinco de agosto. Mas atenção! A quantidade será limitada e você já pode garantir a sua comprando antecipadamente no hall da casa. Dia seis de agosto começa o segundo semestre da Escola Metropolitana de Teologia. Agora, o foco é fundamento filosófico. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no quiosque. Temos uma novidade pra você que já passou dos sessenta. Uma série de encontros com nossos psicólogos, Dr. Darcy, Dr. Marta e Fabio Ito. Serão oito manhãs de sexta, a partir de dez de agosto. Inscrições no hall da casa e o valor inclui um livro, passeio e lanche. Dia dezenove de agosto começa uma nova turma do curso de noivos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no quiosque ou no site. Quem está namorando e pensando em noivar também pode participar. Em novembro, teremos o Mochilão da Trilha para quem tem entre 25 e 34 anos e o Acampa do Escape para quem tem entre 18 e 24. Inscreva-se já! Se você tem o desejo de contribuir financeiramente com a Casa da Rocha, pode fazer sua doação através de depósitos, transferências, através do nosso aplicativo ou diretamente no hall da casa. Senhores pais, nosso departamento infantil está em funcionamento no andar superior. As atividades com as crianças iniciam no mesmo horário que as nossas aqui. Lá, o seu filho receberá o ensino da Palavra de Deus de forma adequada e compatível com cada idade. Encaminhe seus filhos no horário correto e ajude-nos a contribuir com o crescimento deles. Não importa a sua idade ou estado civil, sempre tem lugar aqui em casa. Jovens, adolescentes, adultos, casais, homens ou mulheres. Verifique os horários e datas de cada encontro e não fique de fora.